Uma simples lata de feijão pode mudar a vida de qualquer família. Estamos no Banco Alimentar em Braga a perceber como é que funciona, nesta instituição, o combate ao desperdício alimentar. É muito boa esta ajuda, muita gente a precisar. Tanto que são cada vez mais as famílias a pedirem ajuda? Sim. Notam-se muitas pessoas à procura e muitos estrangeiros, mas também uma coisa que não se via anteriormente é muitas pessoas, mas com o trabalho, com o emprego e que ainda assim precisam de apoio. Nós ao longo do ano estamos sempre abertos e disponíveis para angariar qualquer tipo de produto que nos chega aqui de várias empresas, de um modo particular da agricultura. Estamos a distribuir fruta, 20 toneladas de fruta que acabaram de chegar, de maçãs e peras e que estamos a distribuir a 80 instituições hoje. E isto é o nosso dia-a-dia. A lógica do Banco Alimentar não é um grande esforço de uma pessoa, nem nós aqui dentro, nem queremos isso para fora, nem para as empresas, nem para a sociedade civil. Portanto, o pouco de cada um, se pensarmos que num fim de semana inteiro é só não tomarmos um café e poder doar qualquer coisa, parece-me que não será um esforço, quer dizer, que quase todos podemos fazer, não é?